Reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santa Catarina. Por que você precisa apoiar? Segundo o Portal da Transparência do Estado, a arrecadação líquida dos impostos de Santa Catarina, já com todos os descontos, é de R$ 27,661 bilhões para uma despesa de R$ 27,352 bilhões. E R$ 4,2 bilhões, ou seja, 16% dos impostos, estão comprometidos apenas com o déficit previdenciário dos servidores públicos de Santa Catarina, ou seja, o IPREV. O IPREV é como se fosse o INSS dos servidores públicos. É uma arrecadação e um regime próprio. Vamos entender. Na audiência pública, a deputada do PT afirmou que em 2015 já ouviu essa historinha, onde na oportunidade aumentou-se de 11% para 14% a alíquota de arrecadação para o IPREV, e que isso então resolveria o problema. De fato, não resolveu. Inicialmente se teve uma boa melhora, mas logo descambou novamente a aumentar progressivamente esse prejuízo. E isto, obviamente, não é culpa do servidor, não é culpa nem do próprio governo. E sim, entre tantos os outros problemas, é o próprio sistema de captação em forma de pirâmide, onde os ativos pagam a aposentadoria dos inativos, onde temos 72.644 inativos para 57.654 ativos. E quando se tem 1,25% de inativos para cada ativo, não tem como isso sustentar e com certeza não dá certo. O cálculo é simples. A arrecadação do IPREV se dá da seguinte forma. Desconto de 14% do salário dos ativos, mais desconto de 14% do salário dos inativos, que recebem mais de R$ 6.100,00, mais 28% do patronal, que é a contribuição do Estado como sendo o patrão do servidor, assim como a empresa na iniciativa privada também contribui percentualmente para a aposentadoria dos seus funcionários no INSS. Tudo isso, em 2019, deu uma arrecadação total de R$ 2,704,00,000. Porém, as despesas com as aposentadorias e os pensionistas do IPREV somaram um valor de R$ 6,897,00,000, totalizando uma diferença, ou seja, um déficit de quase R$ 4,2 bilhões de reais. E quem que paga este déficit? Cai do céu? Brota da terra? Não! Quem paga essa diferença é você! Sim, é o dinheiro do seu imposto que vai para tapar este rombo. E olha só que interessante! Em 2019, o valor gasto com o déficit do IPREV foi maior do que o investimento em saúde, foi maior que o investimento em educação, e é maior do que o investimento em segurança. Por isso que eu não consigo achar justo que 16% dos impostos de todos os catarinenses sejam destinados para beneficiar apenas 72 mil ex-servidores, que já não trazem mais retorno para a sociedade. Já imaginaram estes R$ 4,2 bilhões sendo investido em mais segurança, em mais saúde, em mais educação para todos os catarinenses? Ou mesmo para valorizar, aumentar ou reajustar salário de professores, de policiais, de agentes? Isso sim seria um ótimo investimento, porque é valorizar a ponta, motivar quem está na atividade, daí sim trazendo retorno para quem paga seus impostos. Portanto, não reformar a Previdência é o mesmo que tirar dos pobres, porque vai tirar deles, que é quem mais precisa dos assistencialismos básicos, como saúde, educação, segurança. Reformar a Previdência é preciso, porque vai nos dar maiores expectativas de que o dinheiro do catarinense venha como retorno para todos os catarinenses, e não apenas para os 70 mil servidores inativos. Mas é bom deixar claro e avisado, a reforma da Previdência proposta pelo governo do Estado não vai resolver o problema do déficit do IPREV. Apenas dará uma pequena aliviada, porque prevê uma economia de apenas 900 milhões em 10 anos, sendo que só para esse ano a estimativa do déficit é de 4 bilhões e 700 milhões de reais. E mesmo assim, já tem gente chorando e espermeando. Portanto, mesmo que aprovado, e tem que ser aprovada a reforma da Previdência, logo, logo, terá que ser feita mais uma reforma, porque se o IPREV fosse privado, já teria quebrado há muito tempo. O que é o IPREV? Amém.